Tudo que eu posso imaginar Não se compara ao que vou falar É tão lindo Tudo que esperei um dia sonhei Minha herança recebi Hoje mesmo Tudo que eu posso imaginar Não se compara ao que vou falar É tão lindo Tudo que esperei um dia sonhei Minha herança recebi Hoje mesmo Suave é o aroma do teu perfume Te trago em meus braços meu presente Como és formosa, querida minha Minha vida com você Já não será a mesma Tudo mudou Minha filha, você é A minha alegria Tua presença contasia Eu amo você Olhando pra você Eu sinto um alento Um amor que vem de dentro É pra você Oh, 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 oh Eu sinto um alento Te trago em meus braços, meu presente Como és formosa, querida minha Minha vida com você já não será a mesma Tudo mudou Minha filha, você é a minha alegria Tua presença contagia Eu amo você, olhando pra você Eu sinto um alento Um amor que vem de dentro É pra você Um amor que vem de dentro É pra você Um amor que vem de dentro É pra você Um amor que vem de dentro É pra você Um amor que vem de dentro O que é isso?